Tô trocando aqui o fio ó, tô tirando esses cordão que tá velho e pôr no fio do telefone lá da fibra ótica que eu consegui, lembra? Aí tô colocando aqui, aí o vizinho tá me ajudando a desenrolar o bolo de fio. E aí todo mundo se ajuda, né? Aí agora, passando um paninho aqui ó, porque tava sujo de terra e ele vem pôr no roupa aqui daqui a pouquinho. E aí eu vou fazer em tudo aqui.